Olá, tudo bem? E hoje a gente vai dar uma olhada em alguns vídeos que eu separei ao longo de sei lá, muitas semanas, eu separei os melhores vídeos que eu encontrei pela internet e não vi eles eu vi assim, as pessoas reagindo e eu falei caraca, esse vídeo deve ser muito bom, e eu separei pra ver com vocês O nome do vídeo é Katelyn Crazy Happy Feet uma coisa assim Katelyn é do time azul Caraca, o que é isso, mano? O que é isso, velho? Script essa porra? O que é isso, velho? O cara é o o rei do Juki? Olha isso, mano É impossível Que porra foi essa, hein? Oh, Faker X1, Faker Se quem, cara? Se que dodge do Faker do teammate da KCOTL Cara é monstro demais Esse aqui é o Sneak, cara Do C9 Acho que umas pessoas devem conhecer, né? É bem famosinho Oh, meu Deus Os caras na bot lane Quatro caras na bot lane O que é isso? Não, cara, a soul está vindo também Caraca, Aurélio e o sal está aí também Oh, meu Deus Não O que é isso? Esse game Sweet Japão Entrevissando o Faker Desconei o programa dos da audiência Sou o streamer do League Tô preso no Diamante 5 No servidor japonês Eu acredito que você já esteve preso no Diamante Você tem algum 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 conselho para Subir para o desafiante Ele perguntou isso para o Faker Falou, você já esteve preso no Diamante? Tem algum conselho? Mano, o Faker tem zero paper skills O Faker falou Eu nunca Na minha vida fiquei preso no desafiante Então eu não sei muito bem o que falar Desde o primeiro dia Eu escalei direto para o desafiante Então por conta disso Eu não acho que posso dar bons conselhos Para quem está no Diamante Ai, caralho, velho Olha a cara do Do brother, velho Cara, o Faker faz de propósito Não é possível, cara Ah, eu sabia Eu sabia que ia valer ouro isso aí Então o nome desse vídeo é Trash, o príncipe da bot lane Sempre que eu não vejo um Trano no bot Olha como vai O Trano bateu nele, burrão, hein Pegou o agro das minions ali Que isso, moleque Vai matar também? Não é possível Ah Ah, ele vai morrer Não é possível Ele tem Flash? Meu senhor, moleque Se ele matar o Vigar Aí é demais Meu Deus Ele vai matar Caraca, eu não acredito, velho Matou, velho Meu senhor do céu Ah, isso aqui, cara Esse vídeo É um bug do Zack Se você usa o Hextech Flash Você consegue ultar no meio do E dele É bem quebrado Eu já vi um trechinho desse vídeo aqui Esse cara enrola muito para falar É, ele mostrou Agora, quando você, ó Você tá dando o E E não consegue dar o R Não consegue fazer nada Mas, se você tiver o Hextech Flash disponível Tá com o Hextech Flash disponível Agora, gastou o Flash Ele consegue Ele já consegue cair E, tipo, carregar o ult E tá com ele carregado Para jogar os caras para longe É a mesma coisa com o Q Ele consegue já cair E dá o Q E já dá no outro cara na sequência Então, é bem broken, cara Principalmente por conta da questão do Ultimate Então, pode ter certeza Que essa é uma das razões Do Zack Está um pouco mais forte agora A gente pode esperar Que a Riot corrija isso aí No próximo patch Olha o Faker como vai Meu Deus Mano, o que que é isso, cara? O Faker é muito louco, olha O Faker O Faker, o Faker Eu tava vendo uma vez um vídeo E eu falei Caraca, esse cara tem Esse cara tem Script, com certeza Falei, olha como ele se movimenta E tal E depois eu descobri que era o Faker Então, o Faker realmente é bizarro É um frenesi de movimentos Tristana super OP Oh my god Cara, não é possível Ela tá em barra 1 Nossa Mano, o cara tá jogando muito bem Esse brother aí Se movimentou muito bem Usou muito bem as habilidades Incrível Caraca, que jogada, velho Jogou muito, muito Se aposentou depois dessa Ai, ai, cara É uma luta infinita De tanque Cara, de onde será que eles tiraram Esse diálogo aí, né De algum anime muito doido Escreveria errado ali Não, não é possível É uma luta Subiu o Eggman. O Eggman vai ser muito bem. O que é o Eggman? Mano, que luta infinita. Ficou muito bom essa conversa ao mesmo tempo aí. Ah, cara. Incrível que não surgiu ninguém pra interromper. Acabou mandando Malcair. Acabou morrendo ainda, velho. O que está acontecendo agora? Aqui é uma jogada de... de I.K.I. 9 milhões. O que? Caralho, maluco, né? Eles sabiam, eles sabiam dessa Ward. Certeza, cara. Certeza. Mas é, já era. Cara, animal essa jogada SKT. Eles sabiam que a Ward estava ali, sabiam o limite mais ou menos da visão. E mandaram, mandaram ver. Se duvidar, era até mais safe o Varus ter flechado pela parede pra garantir que ele não ia ser visto, né? Absurdo, cara. Esse vídeo específico eu já vi, cara. É legal. A gente já fez isso aí na solo kill. Dei esse call aí de ultimate do Ryze. É, muito maneiro. O SK estava pisando nos caras, era 11 torres a zero, uma coisa assim, né? É, 11 torres a zero. 9K de vantagem. Os caras estavam sem os três inibidores. Não precisava fazer essa jogada, mas... Interessante. E agora, gente? Vamos finalizar. Cara, pra mim até agora o melhor vídeo foi aquele lá do Faker, velho. Mas esse aqui é muito bom também. O cara vai jogar LOL com um Dance Pad, cara. Tipo, do DDR, Pump, sei lá. Se você sabe do que eu tô falando. Lá vai ele. Cara, como? O mais engraçado é o brother, mano. O cara é muito engraçado. Como que ele tá controlando? Como que ele tá controlando o mouse, cara? Caraca, que mongoloide, velho. Ah, o mouse tá na mão dele, cara. Tá na mão dele na barriguinha ali, ó. Que mongoloide, cara. Não sei se você percebeu, mas o cara é alemão. O mouse na pancinha. Vai morrer, velho. É, vai morrer. Vai morrer, velho. É, vai morrer. Vai morrer, velho. Errou. Matou, cara. É a amizade desse brother, cara. É a amizade desse brother, cara. É a amizade desse brother, cara. Ai, cara. Engraçado, velho. Ai, cara. Não sei se esse vídeo foi melhor do que o do Faker. Qual que é melhor? Esse é muito bom. Cara, a gente risquiu. Tinha um amigo meu que comprou um mouse uma vez, cara. Que você encaixava no dedo. E ele tinha um laserzinho pra você usar deitado na cama, assim. Era um bagulho de encaixar no dedo. Aí você ficava assim com a mão, assim, na cama. Ridículo. Mas é mais ou menos o que ele tá fazendo ali com o mouse. Ai, ai. Tá bom. Até que ele já tá bom, cara. De novo, não pegou assiste. Gente, é isso. Se você gostou desse vídeo, quer ver mais vídeos como esse. Eu separo os melhores dos melhores vídeos. Então acho que é até legal de acompanhar. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Todo dia é um novo vídeo do League of Legends. Normalmente os vídeos mais técnicos. Mas é engraçado fazer esses vídeos. E os vídeos são muito bons, né? Então... Parabéns pro Faker, cara. Grande personalidade. Um beijo na bunda de vocês. Muito obrigado. E até amanhã. Tchau. O caminho mais rápido pra melhorar no League of Legends é contratando um coach. Confira o meu sistema de treinamento. Ele envolve aulas individuais, aulas de apoio e vídeos teóricos. A esmagadora maioria dos alunos sobe em múltiplas divisões durante ou após terminar o treinamento. Clique no link que está aparecendo na sua tela e confira. Tenho certeza que você vai gostar.